Olá, divos e divas! Hoje, neste canal, teremos um vlog muito especial com os bastidores do Prêmio Multishow. É a primeira vez que a gente grava um vlog nos bastidores do Prêmio, Fih. Pois é, normalmente a gente fica cansado, é uma correria danada. Não que não vá ser isso, né. Mas a gente tá compromissado… A fazer vlog. A fazer esse vlog. Inclusive, lembrei das vitaminas que a gente tem que levantar. Pega, olha… 100 horas, né. 100 horas. Então a gente vai fazer um vlog dos bastidores. A gente tá indo pro Rio de Janeiro agora, hoje é segunda-feira. O prêmio acontece na quarta. E hoje, a gente chega no hotel no Rio à noite, a gente dorme. Amanhã vai ter o ensaio. Então pretendo gravar muita coisa no ensaio pra vocês verem lá como funciona o dia de ensaio, os bastidores. Pra ver como que tá o cenário esse ano, vai ter nave da Xoxa. Vai ter Xoxa, vai ter esse menino, Foquinha, Blogueirinha… Enfim, esse ano de 2021, o Prêmio Multishow promete. Então pela primeira vez, teremos um vlog dos bastidores do prêmio. E eu vou tentar gravar pra vocês tudo que eu conseguir. Os famosos lá, a Xuxa junto com a gente. Porque a Xuxa vai entrar lá no nosso cenário também. Enfim, gente, tamo, ó, enlouquecida. Vem com a gente nesse vlog, correria. Tamo atrasado pro aeroporto. Quando chegar no aeroporto, vou gravar mais. Ai, correria, Fih. Você pegou a vitamina? Te fala, pega a vitamina que o carro chegou. Eu sou rica! Gente, saí uma atrasada de casa. Mas ainda conseguimos chegar com uma hora de antecedência aqui no aeroporto. A gente tá atrasado assim de casa. É, é que a gente saiu em cima. Eu achei que a gente tava atrasado. Ficou em cima. Nossa, uma hora antes, porque a gente… Porque a gente é senhora desesperada. Então por isso que eu tô falando que a gente tá atrasado. Mas ó, a gente tem uma hora ainda até o embarque. Nossa! E… então a gente vai tomar um cafezinho, né? Ah, vou dar um cafezinho aí, meninas. Eu vou mostrar pra vocês o cafezinho. Aqui no aeroporto de Congonhas, gente. Congonhas aqui em São Paulo. Tem esse… essa nochonete cozinha árabe que é bem gostosa. O salgado é bem fresquinho. Toda vez que a gente vem aqui, a gente come nela. É uma bica de caro, né? Mas aqui no aeroporto tudo é caro. Não tem muita comida barata aqui, não. E tá mais ou menos cheio. Não tá tão cheio hoje, não. Tem dia que tá bem pior. Então eu tô achando que vai ser tranquilo aqui hoje. Tem dias que tá bem cheio. Um cafezinho com leite clássico. Vocês sabem que a gente adora um cafezinho com leite. O Fih tá tomando um suquinho de laranja. Gostoso. E eu pedi uma tortinha de frango, gente. Gente, estamos entrando agora no avião. Atrasou um pouquinho o embarque, mas estamos a caminha do Rio. Bora lá. Gente, chegamos no Rio de Janeiro, chegamos aqui no hotel. Estamos hospedados na Barra da Tijuca, num hotel chamado Vogue. Vogue, 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 não tá chamado Vogue. Um hotel que tem um shopping aqui embaixo, muito chique. Muito chique, gente. O Multishois deixou a gente num shopping muito chique. Vou mostrar pra vocês o cardápio. Nossa, achei que você ia mostrar o quarto primeiro. O quarto primeiro. É, prioridade. Comida, as prioridades. Que chique, mas o banheiro é chique, você viu? Vamos mostrar. Vai ver se não. Ó, já que tá a cama, né, meninas. Pra dormir e trepar. Né, a TV ali. A gente já colocou o nosso bom YouTube, né, meninas. E o banheiro, eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Fih, gente, toda vez que ele chega ele já organiza todas as coisinhas de banheiro, ó. Ele adora fazer a organização, né. Ele tem a organização dele. Organização desorganizada. E aqui, os chuveiros, né, ó. Chuveiros. Um guarda-roupão, né, já colocamos aqui as brusinhas. Tinham sobrevendas quando a gente chegou. Deixa eu mostrar as sobrevendas aqui. Ai, mostra. Bem Masterchef. Olha, estavam assim elas. Gente, amei. Um conceito. Um conceito. E guarda pra depois, que vai dar fome. Já tá guardada pra depois mesmo. Nós pedimos já um jantarzinho. Quadros, ó. Quadros, chiclas que chiclos. E tem essa vista, olha ali, que legal, que bonito. Não dá pra ver direito, agora deu. Dá pra ver, menina? Ai, nós estamos num lugar bem gostoso, gente. E amanhã, nós temos um ensaio a partir da uma da tarde. Então, gente, como que vai funcionar o dia de amanhã? A gente sai daqui do hotel uma da tarde, a gente chega lá nos estúdios lá onde vai ter o prêmio Multishow. Aí nós vamos fazer uma gravação pra Dona Fiat, que foi a marca que contratou a gente junto com o Multishow pra fazer o prêmio esse ano. Ai, chique, né, gente? Se a gente ganha ano que vem, tem que ir. Ai, Dona Fiat me manda um carro de recebidos, de blogueiro um carro, né, meninas? Já é sentida, né? E aí, a gente vai depois fazer o ensaio. Eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo que eu conseguir. Porque eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como que são os ensaios, os bastidores, né, então eu gostaria de fazer isso pra vocês. Tentar gravar isso pra vocês amanhã. E aí, pra de fato, na quarta-feira, ser o prêmio Multishow. Gente, o nosso look… É que vocês já viram numa altura dessas, né? Mas nesse momento, vocês não viram… A gente tá uma coisa bem comissária de nariz, né? As botuchas já estão ali, ó. Ai, botuchas, ó. Botas da Dona Arrasadora. Botas da Dona Arrasadora. Gente, arrasadora, legal, é que eles têm sapato pra todo mundo. E é pezão, é pezinho, ó, na mão, né, Fih? É chique, ó. Tem sapato de todos os tamanhos lá. E são botas de muita qualidade, gente. A costura, o tecido é muito bom. Eu vou usar essa daqui, ó, uma coisa mais masoquista. Ai, eu vou aguentar. Depois de Corrida das Blogueiras, meninas, que eu usei essas botas todas aqui, eu aguento. E vamos ver se vai ter um coquetelzinho depois, um salgadinho pra comer, né, meninas? É, tamo queiroso, né? Tamo queiroso. Ai, gente, jiquei! E agora, um recado pra você, amiga, a gente não foi pra farofa. A gente tava fazendo um monte de job em São Paulo e não deu pra cancelar os job pra poder ir pra farofa. Falsa! Mas ela convidou a gente… Um beijo, amiga, muito obrigado pelo convite. Chique. Chique, mas que chique. Então, será que quando chegar a porção, eu vou mostrar? Vou mostrar a porção, ó. Eu vou mostrar e vou analisar a porção aqui do Hotel Vogue pra dar a nossa nota. Olha, o estado é hoje. Meninas, ó, porção de pastel. Nossa, babado, olha. Batatas com cheddar e bacon, picadinho… Não, picadinho não. É filé, né? Aperitivos, né? Chico, chiclo. Hum, vamos jantar. Ai, faltou um pãozinho, hein, poxa, aqui. É, faltou um pãozinho, meninas. Mas ai, que amanhã é dia, vamos ver. É de papel, a gente tá assistindo, né. O que você tá achando da série? Ai, né… Gente, eu vou falar… Me surpreendi, me surpreendi. Mas vou dar a minha opinião agora. Pra quê ficar voltando no passado mostrando gente que já morreu e enchendo a linguiça? Que é isso que me irrita lá, Casa de Papel, essa última temporada… Não vou dar spoiler, porque tem gente que… Mas ele fica voltando muito no passado. Aí você ingressa na história atual e perde o ritmo de ficar voltando no passado. Mas teve um plot… Teve um plot, mas não precisava ter voltado tanto. Se eu voltasse uma vez só, eu já explicava. Ai, gente, me bota de roteirista pra você ver o que eu faço nessas histórias aí. Tô revoltada! Tudo natural! Gente, vocês não sabem o que aconteceu. A gente comeu lá no outro quarto, tudo, né. Daí, coloquei o YouTube pra assistir, fiquei assistindo no YouTube. E aí, o Fih foi pro banheiro pra tomar banho, né. Ai, peraí. Opa. Mais confortável, assim. Daí, gente, ele foi pro banheiro tomar banho. Aí daqui a pouco, eu ouço um barulho gigantesco, assim. O chuveiro caiu, gente. Só que graças a Deus, não acertou o Fih. Toda vez acontece alguma coisa com a gente, num rolê assim, sabe. Daí, eu liguei lá na recepção e mudaram a gente de quarto. Daí, o moço falou assim. Ai, se der algum problema, vocês batem no quarto do lado, porque a Luísa Sonza tá no quarto do lado. Pode reclamar com ela. Aí eu falei, olha que eu reclamo, hein. É que acho que a Luísa Sonza vai cantar no prêmio Multishow. Então acho que tá todo mundo nesse mesmo hotel. Gente, colocaram a gente num quarto com sacada. Uma delícia. Olha que gostoso. Olha a vista. Uma delícia. E tá uma noite fresquinha. E a Luísa deve estar aqui. Ou aqui. Chique, chique. Daí, colocaram a gente num quarto um pouco maiorzinho, com uma sacada, mais fresquinho. Então assim, deu ruim, mas deu bom. Tem males que vêm para o bem, não é mesmo? Acontece, né, gente? Às vezes fazia tempo que ninguém usava o quarto lá que a gente tava, acontece. Mas resolveu. Ó, tá tomando banho. Agora não caiu. Amém. Bom dia, gente! Bom dia! Hoje é dia sete de dezembro, um dia antes do prêmio Multishow. E hoje é o dia do ensaio. A gente tá indo pra lá daqui a pouco. A gente chega um pouco mais cedo, porque a gente grava uma publi pra dona Fiat Multishiklas. E a gente vai fazer essa gravação hoje, porque a publi, ela vai ser pré-gravada, né. Pra gente conseguir fazer tudo com mais calma, com mais tempo. E tá muito quente aqui no Rio, gente. Gente, o dia tá meio nublado assim, ó quem tá ali. O dia tá meio nublado, mas tá abafadíssimo, abafadíssimo. E vou mostrar a vista pra vocês do hotel aqui, agora durante o dia. Nossa! Uau! Tá aí, meninas, a vista do nosso quarto. Ele não é tão alto, o hotel. Ele tem seis andares. A gente tá no último andar, no sexto andar. E bora nessa então. Então, a gente vai comer alguma coisa agora. Porque já dizia-se ducha, saco vazio não para em pé. E tu presa. Tava presa, menina! Chique, chique. Tava presa. Bom dia, gente! Tá bom dia! Bom dia! É isso? A gente vai comer agora? É isso, vamos comer. Porque a gente é saca sem funda. Gente, nós viemos almoçar aqui no refeitório do hotel. É bem bonito aqui, tá bem vazio. Acho que o pessoal todo pediu almoço no quarto hoje. A gente ficou sabendo que a blogueirinha já chegou aqui no hotel. E ela pediu o almoço no quarto, a Brunessa. Eu falei, Brunessa, desce. Poxa, a blogueirinha é a Brunessa, não sei se vocês sabem. Ela não quis? Ela não quis. Não quis se juntar com a gente depois que ela foi na farofa, né. Ela voltou uma nova pessoa. Depois que ela foi na farofa do dia, ela fez novas amizades. Então agora ela não quer mais saber da gente. Vou mostrar o refeitório pra vocês aqui, que eu achei bem chiclas. Parece de shopping, meninas, ó. Parece uma praça de alimentação. Parece uma praça de alimentação de shopping. Tem um pessoal ali, ó. E tutopom, né. Jura? Eu tô vlogando. No vlog, a gente mostra tudo. Ó, gente, vocês estão vendo? Ele tá me zoando. Ele tá me zoando na frente de vocês. Na frente. Desde o começo do canal, né. Melhor do que pelas costas, né. Ai, pelas costas, eu também gosto. Gente, olha a Brunessa chegando. Ô, Brunessa, tá atrasada. Dá uma dólar com a Brunessa. Gente, me deixaram esperando lá no negócio lá. E esse boné da Apple? Eu sou patrocinada, né. Que ideia, né. E essas pulseiras da farofa? E essas pulseiras da farofa? E eu, as pulseiras da farofa. Brunessa, agora você vai sentar aqui. Você vai contar todos os bafos da farofa pra gente. Todos os bafos da farofa pra vocês, tá, gente? Que não pode vazar, né, porque sabe o famoso. Não, mas a Kefra foi paga, né, pra fazer a cobertura. Porque a Kefra filmava tudo. Gente, a Brunessa já está prontíssima. A gente tá indo pro ensaio. Você leu o roteiro, Brunessa? Tô aqui, ó, passando o roteiro inteiro. Tá focada, tá? Que eu tenho foco. Focada. Olha o roteiro dela, invisível. Ela tá assortada ainda. Tá louquíssima. Eu tô com a boca da farofa, tô com a boca da farofa ainda. Tá louca já na boca, vlog. Que? Beijei muito na boca, gente. Você beijou o João Guilherme? Que? Beijou o João Guilherme? Você beijou o João Guilherme? Eu fui pro quarto com o João Guilherme. Eu fui pro Dark Room com o João Guilherme. Para, gente. Eu não posso ficar falando muito, porque é uma faixa de famosos, né? Eu, hein. Ela chamou todo mundo. É, mas vocês foram? Não, a gente não fomos, mas ela convidou. Ah, tá. Porque vocês… Vocês só vão se sentir seguros de ir quando vocês realmente forem famosos. Ah, entendi, entendi. Quem não é famoso não se sente seguro. Gente, chegamos. Tá chovendo. Eu quero você colocar a máscara direito. Para de… Chegamos na farofa, chegamos na farofa. Chegamos na farofa. Chegamos na farofa. Ai, amiga, tá chovendo. Ninguém vai pegar o guarda-chuva pra mim, não? Vem, vem. Vem, Brunessa. Vem. Corre, Brunessa. Corre! Gente, o Prêmio Multishow vai ser aqui esse ano. Eu vou ali me prevenciar rapidinho, já. Tá tendo exame aqui tudo certinho, né, Arika? É. Eu não vou fazer não, hein. Não vem? Vai sim, vai sim. Estamos entrando aqui, gente. Você não aguenta usar bota até o joelho, o salto fino, Brunessa? Só pra foto e desfile, gente. Só pra foto e desfile. É porque ela já dançou muito, né. Isso aí, não foi dançado no Fashion Week também, né. Gente, bastidores… Bastidores, Brunessa. Vlog de bastidores. Ela foi no Fashion Week. Bastidores, essa aqui, cá, imagina. Eu que tô debaixo. Eu não vou dividir camarim com a blogueirinha. Ai, não tá gostando. Eu me recuso, sabe? Eu pedi só pra mim. Ai, que cheia mesa de coisa. Gente, tá uma barulheira aqui, que é o ensaio aqui do lado, o Blogs. Corrinho dos quadros. Uhul! Uhul! Olha que lindo o ensaio da Duda Beat! Que chique! A Duda Beat, gente, ela tá ensaiando ali, ó. Chique, né? Chique. Vestidão. Olha… A Dona Lourdes, gente. A Dona Lourdes, no Prêmio Show. A Dona Lourdes, no Prêmio Show. Tem que ter nossa apresentação no palco principal. E eu pedi, tá? Você pediu e falaram que você não dá conta. Para, beijão! Gente, aqui vai ser o nosso estúdio, como se fosse uma nave. Aqui vai ser… Olha que legal! Você tá pronta, Blogs? Eu vou assim. Desejei… Dona Lourdes. Tá pronta, Dona Lourdes? Gente, eu amei, hein. Tá muito bonito. E aí, tem um outro link, né, a nave. Ah, sim. Ai, vamos explorar? Não sei se pode entrar aí. Ai, eu queria explorar. Quer ser chamada atenção, né? É, faz tudo errado em você. Eu que quero, eu que quero. Tem que mostrar os bastidores pras meninas, gente. É, curiosidade. Ó, uma câmera. Tem que ver aqui a câmera. Ai, que chique. Gente, vai ser assim que vocês vão ver a gente, ó. E você vê, ó, o jeito que é gravado, ou seja… Ou seja… Ou seja, Blogs. Parece que a gente é um desenho na câmera. Tem que ser assim. Vamos voltar agora, então, pro camarim, gente. Ó, aqui é o camarim da Dedé e da Didi. Aqui é da Camila de Lucas, Laura e Titi. Pessoal da TV. É, que é o pessoal da TV. Batom de cereja. Com certeza aqui. Vamos direcionar pra saia, tá? Tierry. Tierry. Quem? E do Tupueno. Amanhã muda tudo. Ah, isso, amanhã muda tudo. Amanhã muda tudo. O nosso vai estar na calçada, o nosso camarim. Dez pessoas no nosso… Olha o estado dessa pessoa. Não, eu tô mentindo. Você tem meu índice, Edu. Eu não tô brincando. Parece o seu boneco, parece o seu boneco. Parece o seu boneco, seu boneco. Não pode filmar os batidores. Ah, não pode. Pode sim! Vai, põe a peruca. Sai, Edu! Minimidade, eu tô boa! Olha a roupa de Dona Lourdes dela, gente. Ah, foi uma fuga que eu fechei, viu? É uma fuga, deixa ela ficar. Nossa, mas não tinha outro pra você escolher? Que divisa. Só essa, só. Agora vai ficar na piroquia. Na verdade, foi a roupa que eu peguei do varal. Eu peguei direto, joguei na mata, deixei pra fazer o outro. Você pegou o vestido da GK, você veio direto da Farofa. Vim direto da Farofa. Por sinal, que produção bem melhor que aqui, tá? Olha, Dornalde. Ano que vem, por que a blogueirinha não tá no prêmio? É! Cobrindo a Farofa. É, nesse ano foi a Kéfera que cobriu. Ano que vem vai ser você. Gente, viemos fazer a nossa entrega aqui, a gravação. E olha o que encontramos! A nave da Xuxa! Nossa, muito chique. Gente, tá perfil. Nossa, eu quero muita foto aqui amanhã, gente. E a fofoquinha tá ali. A fofoquinha tá ali, fazendo fofoca. A foquinha ali, gente. Fazendo as entregas de marca. Porque a foquinha é publizenta. Agora, vamos lá fazer a nossa. Vamos, bora lá. Ai, que chique! Meu Deus! Diva, Fiat, tem que ir um. Foi. Olá, divos e divas. A dona Fiat desafiou a gente a tocar a bateria na mesma intensidade do novo SUV Fiat Pulse, o carro que pulsa com as pessoas. Não me vem com desafio, dona Fiat, porque a gente gosta de se arriscar. Mesmo que o risco seja pagar um mil. Ai, a gente vai arrasar. Mas não vamos fazer feio com a dona Fiat, Fiat. Claro que não, vamos tocar. Vamos arrasar, vamos lá. Vem com a delícia. Acabamos de fazer a publi da dona Fiat. Já a foto deitada, assim. Isso. SUV Fiat, tipo… Você me atropelando. Que horror! Gente, mostrando melhor pra vocês, ó. Vai ter outro palco de pré-show aqui. A Juliette tá cantando, ó. A Juliette tá cantando, finíssima. E ali, a nave da rainha, maravilhosa. Tcharam! Ai, que chique! Agora, gente, vou mostrar… Ih, será que eu vou mostrar? Não sei se dá pra mostrar. O pessoal tá ali, ó. Ali é o estúdio, onde a gente vai fazer a live. Que a gente mostrou do outro lado. E aí, a nave da Xuxa. A nave da Xoxa tá aqui. Que é onde vai ter o musical da Xuxa aqui. E ali tem o desembarque, ó, que é onde sai. É onde vai embora. É um lounge. A gente ainda não sabe se a gente vai fazer uma parte da live aqui. A gente tá sem saber. E aí, tudo bom? Ai, é através dessa cápsula que entra no estúdio, gente, da live. E aqui é os bastidores. A Dona Lourdes tá dormindo, gente. A Dona Lourdes dormindo. A Dona Lourdes dormiu. Não, tá. Não, tá. Não tem o que fazer, não. Eu, hein. Eu tenho o que fazer. Tanto que eu estava gravando. Você que não tem o que fazer. Tá deitada aí, sem fazer nada. Tá cansada, Blogs? Você tá cansada? Eu tô cansada, gente. Hoje eu li muita coisa, sabe? Ah, não fez nada, gente. Desde quando chegou aqui, ela não fez nada. Eu acho que me saca. Eu acho que me saca, né. Dá pra olhar o vídeo da farofa, gente. É, gente. Acabei de vir da farofa, tô assim, né. Ó o look anos 80, ó. Anos 80ista. Nossa, tá super. E o seu look, sua troca de look? Foi só a jaquetinha, gente, a troca de look, ó. Mesma calça, aproveitei o tênis aqui. Mas também tá nos 80, ó. Meia por cima da leg. Imagina que tá na roda, nos 80. Pau no seu cu! Agora é anos 2000, tem que se atualizar. 2000, vai vir 2010. Ah, isso aqui é anos 2000? É, anos 2000. Isso é, anos 2000. Vam andar ao rei. Super! Dona Lourdes, né? Dona Lourdes. Cadê a Julie? A Julie tá… Nossa senhora! Ele me persegue! Onde a gente vai, você tá, bicha? Você estava com saudade de mim? Não, você foi no Corrida, vou ter saudade. Que saco! Por favor, fala que sim! Tava sim, amiga, tava sim. Olha a Foquinha ali, gente. Olha a Foquinha. Eu tô gravando tudo, Julie. A Xuxa tá ali, meu Deus do céu. A gente tá morrendo, porque a Xuxa tá ali. Eu estou morrendo! Ela e a Majur, elas vão ensaiar. Achei que fosse a Camila de Lucas, mas é a Majur. Elas são altas, né? Eu confundi. Ai, a Xuxa que maravilhosa! Xuxa! Ai, meu Deus! Filma, filma, filma! Ai, Xuxa! Que bom dia, pessoalmente! Oi! Prazer! Gente, se fala então, Xuxa, vamos lá fazer as entregas. Vamos ver você também. Até mais. Oi, mamãe! Oi, meu Deus! Chegou. Você não acompanha mais a gente. Você não me responde no WhatsApp. E você vem no meu camarim fazer o quê? Eu falo assim… Seu camarim não, tá? É, você… Camarim de todos os jogos. Quem vem vestido assim, não tem nem o que falar nada. Eu ainda falei, deve estar no seu blog. Porque no final ia ter 10 pessoas aqui nesse camarim, tá? Gia Luca, amigo! Ex-reality também. Ex-reality. Agora você é um ex-reality, amigo. Verdade, eu sou ex-reality. Era que loucura. Você nunca esteve sozinho, Gia. Agora a gente vai pro ensaio. A Dona Lourdes não maquiou. O teu beijo é massa. Você vai cantar com a… Você podia fazer um featuring com a Juliette, Box? Ela não quer falar comigo, ó… Por que ela quer falar pra você? Ela tava ali. Tá. Vamos ver agora o que que quira saber. É, tá tendo um caos ali. Tá tendo um caos ali. Eu acho que é uma pessoa famosa. Alguém famoso tá ali. É a Farofa, é a GP. É a Farofa da Nova… É o after da Farofa, é aqui. É a Xuxa. É a Xuxa, chique. Vamos entrar na Cápsula. Ai, meu Deus do céu. Todos na Cápsula. Pode ir com a mão levantada? Com o microfone. Com a mão levantada. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Uuuuuh! Aí aqui na nave, gente, tem essa tela onde a gente vai assistir o Prêmio Multishow. Aí tem uns espelhos. E atrás dos espelhos também tem câmera, né. Ó, tem uma câmera ali. Tem um Big Brother. E falando em Big Brother, o João tá ali fazendo uma publi com a Camila de Lueques. Ah, eles estão entregando dinheiro? Tão fazendo todo um bafafá. Chique, chique. Gente, eu tô impactado com a Xuxa ainda. Ó, foquinha. Você gravou o vídeo com a Xuxa? Esse menino… A gente gravou nosso encontro. Não me chamam, né, vocês? Ué, eu não sabia! Agora a gente saiu correndo assim. Sério? Sério. Aí não me chama, né, quando é a Xuxa. Estava dormindo! Estava dormindo! Gente, vocês viram que a Xuxa me chacoalhou toda, né? Libera geral! Libera geral, libera geral. Então libera. Libera geral, libera geral. Libera geral. Nossa, o look já tá combinando com o cenário. A gente devia ficar com esse? É, tô achando, hein. É, ó. Verde, roxo… O meu também. Ah, super, super. Ai, o João, gente. Olha, Camila de Luca, 40 mil. Ganhou só 40… Tem, vai ver uma piada da Camila de Luca, gente. Olha isso. Camila, fala comigo, Camila! Vem, vem! Aqui, virou as costas dela, ó. Virou, Camila virou. Para de seguir, blog. Não para de seguir a Camila, tá? Me ignorou. A gente é jornalista e imprensa, ó. Parei de seguir, hein. Parei de seguir, tá? Olha, gente, não me respondeu. Lucas, adeus, Camila. Não tem respeito com os jornalistas. Ignorou a imprensa, Camila ignorou a imprensa. Não, 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 não gravou, gravou. O que você achou do palco esse ano, Blogs? Eu gostei. Você nunca é convidada pra cantar no palco, né? Nossa, já reparou? Que eles nunca me valorizam. Você nunca é convidada pra cantar… Por que será, né? Vem no tapete, eles me chamam ou não vão me chamar pro palco? Mas esse ano, a gente vai pro tapete de novo? Porque toda vez que tem perrengue, eles colocam a gente no tapete pra segurar. Mas sabe que eu me encontrei me apresentando, né? Sendo jornalista. A jornalista que a Camila te respeitou. Dança comigo… Ixi, esqueci. É que o teu beijo é massa, como calcinha passa. Ah, Foquinha passa. Vem, Foquinha, vai. Vai, Foquinha, vai. E vai, Foquinha, vai. E vai, Foquinha, vai. E esse menino, vai. E a Foquinha, esse menino. E a Foquinha e o blogueirinha, vai. E vai, e vai. Depois de muita fofoca, a gente vai ver a Xuxa. Mais fofoca do que o Xuxa. Vai, João. Vai, João. Vem comigo conhecê-lo, João. Depois do comercial, depois do comercial. Moda a vinheta, moda a vinheta. A Xuxa ensaiando, gente. A Xuxa ensaiando. Defensão. Cadê a máscara? Tá com você, você tá usando a máscara. Ai, que absurdo. Claro que não, gente. Ela tá passando instruções pros dançarinos, gente. Vocês dançam direito, senão eu vou demitir todo mundo. Tá na hora! Tá na hora de brincar! Pula, pula, bole, bole. Se embolando sem parar. É o Super Bowl da Xuxa, gente. É o Super Bowl da Xuxa. Gente, nós não estamos acreditando. Eu quero ver! Eu quero ver! Chicolele! Nheco, nheco, chique, chique, barulho. Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! É a idade, Camila. Você me respeita, viu? É a idade, Camila. Você me respeita, viu? Tá aí que não foi mais chato, tá aí no burrito. Eu já sou velha, já. Eu já sou velha, já. Gente, hoje é o dia do prêmio. Vocês viram que a gente piscou o olho, já é o dia do prêmio. Vocês piscaram o olho e piscaram o prêmio. Big beijão, da Vini Freire. Big beijão, blogs? Big beijão, blogs. Big beijão, blogs. Big tuto pom! E aí, a gente tá na van. Nosso almoço… Gente, atrasou tudo hoje. Hoje tá um caos, tá um caos. Já é pra prever como que vai ser. A coquinha tá travada ali na frente. A coquinha tá travada. Só o dedinho. Ela não consegue olhar pra trás. Ela tá levantando a mão ali… Ela tá meio cia, ela tá meio cia. Mas a foquinha, gente, ela travou. Ela acordou travada. Mas vocês sabem que… Eu acho que é no Polo Norte, né? As focas… Aí ela vai. Não, mas vocês sabem que as focas, elas sobem uma montanha enorme… Sim. Pra se jogar. Aí trava, né, gente? Não se joga de cabeça, foquinha, não dá. Do pão de açúcar. Do pão de açúcar. Procura só, gente. Eu já vi um documentário já, assim… Que as focas… Blogs Channel. Blogs Channel. Agora eu procuro saber. Ainda mais desse animal que é a foca, né, gente. Ai, pelo amor de Deus. Aí eu vi que elas sobem e se jogam. Por conta da seca do gelo, né, da geleira… Da seca do gelo. Elas vão pular na água. O gelo secou. Elas se jogam, não sei se é com fome ou com sede. Gente, procura só no Netflix, que tem que eu já vi. Tá bom, gente. Então é isso. Daqui a pouco… Daqui a pouco a gente mostra mais. Então, gente… Se eu sou bióloga, eu sei. Gente, tá muito trânsito. Nós vamos comer na van. Nós vamos comer na van. Blogs, seja a nossa cameraman. Gente, é do whisky aqui comendo… Por que você… Nossa! Do nada, você pegou o nosso vlog pra você. Um macarrão… Ai, não acredito, Fih! O que foi, boy? Carne! Carne de foca! Desculpa. Ai, não, gente. Ah, não. Assim, não. Agora, dentro da van, sem o menor respeito com os pessoal de estar aqui… Poxa… Nós temos folha. Tem que comer agora, senão tem que chegar lá e já vai maquiar. Eu comi no hotel. Eu comi. Mas veio incompleta a sua comida, você falou. Totalmente incompleta. Gente, mas eu pedi muita coisa. Batata frita com cheddar. Tudo vegano. Tudo vegano, lógico, né? Arroz, feijão, farofa, frango, couve, legumes… Juro, amiga. Eu pedi tudo. Porque eu pensei, agora é 1h20. Vai, meia hora aqui, tá aqui, como, vou ficar passando mal. Mas depois eu vou pro prêmio… Depois eu vou pro prêmio e vai ficar tudo bem. Porque dava tempo de fazer a digestão. Nossa, gente, 3h35 tava eu ligando pra lá, porque nada tava chegando. Eu fiquei muito estressada, eu tratei mal. Tratou mal? Ah, eu tratei. Você acha isso bonito? Não, não acho. Mas você acha bonito também deixar uma blogueira com fome? Independente da profissão, o ser humano não tem que passar fome. Tá, então o caso não sou eu tratar a pessoa mal. Então tudo bem, sim, concordo com você. Tudo bom. E tudo bom. Entrando aqui agora, gente. O mesmo lugar que a gente passou ontem, ó. Tudo prontinho pra começar a transmissão. Eu não tô aqui, eu não tô aqui. Ai, um paquito, meninas. Amiga, esse chapéu de paquito, amigo. Que chique! O pessoal já tá maquiando ali nos outros camarins. Let's get let's, meninas. Vamos lá. Chegando. Ai, hoje tá mais chique o papel. Que chique! Oi, amiga. Oi, amor. Tudo bem? Ficou ótimo você. Tudo bom. Gente, ela ainda tá fazendo minha make hoje. Chique. Chique. A gente tem olhos azuis pra combinar com o look. E é sobre isso. Primeiro prêmio no show que a gente vai estar maquiado assim, hein. Pois é, né? Uma revolução. É. Serviu o tabu. Depois que a gente passou maquiagem na parede, a gente não quer mais tirar agora. Ó, um tabu, ó. Ó o som. Ó, pá, pá, pá. Chique. Aqui temos o look da blogueirinha aqui, gente. Ó, em primeira mão. Uma boquinha diferenciada aqui que ela tem. Ela vai estar meio gótica esse ano. Uma coisa meio contra a Xuxa. Um rolê assim, né? Uma roupa da Xuxa, só que gótica. É, só que gótica. Lanchos aqui, ó. Frutas. Ninguém vai tocar na fruta, gente. E tem uns lanchinhos aqui, olha. Hum… Dois sentidos. Gente, prontíssimos aqui. Ai, tá arrumando ali, ó. Vamos. E aí, vou mostrar você no nosso vlog, amigo. Dá um oi. Olha quem tá aqui, gente. Eu sempre apareço no vlog dele assim, aleatoriamente. De novo! De novo! Eu sou o cara que vai ser enfiado assim, do nada. Ah, mas tu vai fazer publis, né, amigo? Publis, publis. Isso que importa. Publis, é isso. Pagar a fralda. Boa live, gente. Gente, ficamos prontos. Fomos pro banheiro, mas não era hora de entrar ainda. Agora tá uma correria, agora não tá uma correria. Agora não tá uma correria, não tá uma correria… Ninguém decide. Ninguém decide. Ninguém decide, ó. Mas estamos prontos, né. Mas estamos prontíssimos. Look de comissária. A bolinha tem que se maquiar, ó. Mas pode entrar, gente. Vamos, vamos, Edu. E esse cabelo de… Ó, essa tidinha. Ah, vai falar o cheio do meu cabelo. Já tô cansada de vocês. Tidinha. Ah, que saco! Ó, gente, a moça tá apressando a gente aqui, mas a gente já tá pronta. Calma, senhores passageiros. Tá? A amiga… Poxa, ela tá apressando a gente aqui, a gente já tá pronta. E ela tá apressando a gente. O avião vai sair, a nave vai decolar, a nave vai decolar. Tem as comissárias, ninguém almoça dentro do avião. Exatamente. E aí, o lanche não vai ter lanche. Ai, ai, ai. Não vai ter nem uma aguinha. O lanchuchu. Lanchuchu. Aqui é a Xoxa, gente. Aqui é a Xoxa. Vamos lá, então, gente. Chegando aqui nos cenários… Olha que legal, gente. Você que é a organizadora das malas, senhorita. Tá colada? Tá colada, tá colada, né? Veja como estão os gêmeos da Beyoncé atualmente, meninas. Chiquérrimo, o look do João, o look da Camila… Gente, assusta. Bala de coco. A Camila tá bala de coco. É bem Xuxa, né? Bala de coco é uma coisa bem Xuxa. Olha lá. Chique. Olha o look da gay, menina. Galera, gente. Olha, papo. Look de milhões, né, amigo. O look de milhões. Foi exatamente o que isso é. Gravando a publi aqui pra dona Fiat… Ai, dona Fiat manda um carro de mimo pra gente, poxa, né. As blogueiras mandam make, a Fiat manda carro. De repente, surgiu um drink aqui. Um do nada, um brinde. Essa noite maravilhosa vai começar agora o Prêmio Multishow. E a gente vai fazer os bastidores pra vocês, meninas. Ai, meu Deus do céu! Turbulência. É a turbulência do avião, né. Ai! Nossa, Felipe, do céu. Nossa, ninguém me ajuda aqui, gente. Poxa vida! Ficou pra trás, já era. Ninguém me ajuda. Gente, as paquitas, tudo esperando a janta… Como você tava desuando do jeito que você anda de salto. Que você anda todo Xuxa. As paquitas, tudo esperando a janta. Que a Xuxa não liberou o VR ainda. Quem tava te caçoando, tá? Quem tava me caçoando? Você que tava me zoando que eu não sei andar de salto? Era você que tava me zoando que eu não sei andar de salto. Bicha, eu não sei mesmo. Pior que eu não sei mesmo. Esse menino, gente… Esse ET… Bicha, tá maravilhosa. Testado mais de Deus. Ai! Incrível, incrível, Bi. Amei. Gravado, Anula. Gravadíssimo. Obrigado, Anula. 3, 2, 1… Vem, Blogueirinha! Olha! Nossa, a gente deu um trabalho. Esse aqui tá muito apertado. Mentira! Porque eu não experimentei. Na viagem que eu pedi pro Dário pra ele trocar de bota, né… Ih, Dário! Tá falando mal de você aqui, Dário. Não, mas não deu pra experimentar. Aí foi três pessoas pra colocar em cada perna. Mas tá muito legal agora. E aí, a parte de baixo, eu consegui com umas 10 de dançarinas. Gente, eu amo que o Mood Show é um circo. Olha isso! É um circo isso aqui, gente. Olha! Olha aqui! Como que vão levar a gente a sério, Blogueirinha? Tá na hora, tá na hora… Tá na hora de brincar. Contrei a Xuxa agora. Que legal. Ai, a Xuxa! E a paródia, como foi? A paródia, o que que deu? O que que deu que eu fui gravar hoje, não atingi o tom. Juro pra vocês, não atingi ele não conseguia cantar. Você não canta nada? Gente, olha os detalhes da nave que fizeram pra gente, os botões. Etebilu! Etebilu! Ai, vamos chamar ele de Etebilu? A gente tá olhando pra gente. A gente pode chamar ele de Etebilu. Ai, que lindo! Ele tem cílios ainda, né? Ciclo! E ó, aqui, gente, abduzir. Segue daí, galera. Segue daí, gente. Extrema urgência. Esse botão é só no final da live. Só em casos de emergência. Só em casos de emergência. E ejetar, quando chegar alguém aqui que a gente não gosta, pá, ejeta. A gente pode fazer uma tour pela nave, talvez, né. Tour pela nave, meninas. Ó, ali é a cápsula de entrada, assim. Eu tô te ligando pro nosso vlog. Ah, também! Eita, que lindo! Deu um barulho aqui, meninas. E eu achei chique, gente, que a tia da câmera, ela coloca uma rosa na câmera. Que ela pegou do Roberto Carlos. Muita certeza. Chique, né, gente. Papara, papara, papara. E olha ali, gente, a Titi Miller chique, érima. Ó, o look todo brilhante. Chique, chique, chique. Chique, entregando um quadradinho. É isso aí, amiga. Vamos arrasar! E a Titi sempre tá ganhando dinheiro, né? Sempre, meninas. É ser rica, não precisa… Rica, ó, rica. Mas eu lembrei que não precisa, precisa. Gente, eu tô gravando o vlog! Eu tô gravando o vlog! Eu tô gravando o vlog! Vamos! É pra trazer o microfone, vamos! É brinde, é brinde, Camila de Lucas! Ah, ganhou só 40 mil. Camila de Lucas. Gente, vamos! Alguém abre, alguém abre. Ô, Foquinha, já não basta travada. Eu fiquei presa aqui, às vezes, nessa porta do banco. Vai ter que ficar pelada. Agora nós vamos pro show da Xuxa, final da live. Camarote VIP no show da Xuxa, gente. Uhul! Uhul, 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 uhul! Uhul, uhul, uhul! Tá na hora! Tá na hora de brincar! Pula, pula, bole, bole! Se embolando sem parar! Dá um pulo, vai pra frente! De peixinho, vai pra trás! Se quiser brincar com a gente! Uhul! Audimino quer demais, hilari, lari, lari! Oh, 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 hilari, lari, é! Oh, 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 hilari, lari, e! Oh, 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 é a turma da Xuxa que vai acontecer uma! Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe Jique Raiga Todo mundo está feliz Está feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis, para de dançar, mas todo mundo tá feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar. Iê, 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 i Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de vento em bomba Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Eu sei que o mundo se emocionou muito também hoje E eu quero falar uma coisa que as pessoas pouco sabem Mas vocês veem muitos artistas na frente Vocês não sabem quanta gente tem envolvida Por trás disso tudo E gostaram Muita gente convida Parabéns pra todos vocês Mas cadê Tata, gente? Tata, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Tata, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Beijo baixinho, C de coração E de luzinho, E de escola, F de feijão G de gente, H de humano E de maldade J de juventude L de verdade M de alecagem M de natureza O, obrigado P, proteção Q de quero, quero R de riacho S, saudade E de terra P, proteção E de universo V, de vitória X, o que é que é? É Xuxa Jesus P, proteção Agora geral Vou estar com você Brincar com você Brincar com o ressalto O que a gente quiser Em qualquer faz de conta A gente apronta Beijo a ser moleque Quanto mulher Ser super humano Boneco de pano Menino, menina Que sabe o que quer P, proteção P, proteção É super incrível Tem cheiro de bala Capim e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Explore da boca Peito doce Pedaço de céu P, proteção Vai lá Mas ela ficou presa No banheiro Aí você quer ir no lugar É o que eu vou É o que eu vou Desculpa Ah Uhul Uhul É que ninguém tem Que eu gostaria De mim Eu venho muito E Tá parecendo Como é que eu conheço Gente Não é assim Por que? Parece que eu conheço Por que? Por que que eu mereço Por que sim A vida não está mal Né, gente Ai, eu amei Tô muito linda É É Obrigada, bebeirinha Você quer mandar um beijo pra quem? Eu queria mandar um beijo Agora pra galera Localizando Gente, beijo pra vocês Obrigada pelo carinho Beijo, gente Obrigada, gente Tchau, tchau Vai, mãe Tchau Tchau Tudo o que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. E seja o meu destino, eu vou tentar, na sorte, ser feliz. Mas no dia eu vou botar na nave. Vamos! Gente, eu vou encerrar esse vlog aqui, porque a gente tá lueco, hein. Lueco! Lueco! Lueco!